Eu já vou puxar aqui de surpresa que você estava na verdade vendo ali nos fundos, a gente preparou uma tier list surpresa para você. Ah é? A tier list os personagens de Genshin para a gente poder fazer aqui. Ixi! E cara, normalmente o que a gente faz a tier list é de uma forma que a gente vai rotacionando aqui, né? E cada um escolhe um e tal. Só que, pô, eu e o Alex está um tempo assim sem jogar e tem muito personagem de Genshin. Minha sugestão, a gente faz só dos personagens 5 estrelas. Pode ser. Né? Vai ficar um pouco mais fácil. É, porque senão eu vou ficar 3 horas. Mas eu já queria começar botando a Aloy no S. Tô louco. Não, brincadeira, brincadeira. Mas mano, se quiser começar, um personagem que você acha destacado. E o critério vai ser o quê? Força ou que você gosta do boneco? Podemos discutir isso. De força. De força? Beleza. Então, vamos começar pelo Sport Ranger, né? Boa, boa. Sport Ranger. Olha, tá a Narrida. Cadê a Narrida? Narrida. Narrida tá ali, ó. É a... Aqui tem uma... É o fazinho ali, ó. Do lado da ruiva. Na quarta filhada. Vai pra baixo, pra lá. Pra direita. Do lado dessa de olho azul. Aí, essa aí. Narridinha. Narrida primeiro. Rank S? Rank S. Ela é... Pica. Ah, essa pessoa não é bonitinha. Qualquer pessoa. É de dentro. Legal, legalzinho. 90% dos times que você põe ela, né? Que precisa de dentro, ela vai ser a melhor opção. Eu acho legal que você tá fazendo a Tia Liz, é assim, né? Com essa sinergia que o personagem coloca ali pro grupo, né? Exatamente. Porque o Genshin, ele tem que ser... É tudo em volta do grupo. Não tem dessa. Tipo, ah... Porque, às vezes, eu faço lá um vídeo mostrando, tipo, um personagem que tá bom com tal time. Aí, a galera... Ah, a Furina carregou esse time. O Bennett só tá danando por causa do Bennett. Eu falei, ué, mas tem que ser o time, né? É, ué. É o time, mas não tem como jogar sozinho. Só alguns que tem, mas... É quase nenhum. Então, vamos colocar agora a Yelan. Cadê a Yelan? Yelan é a do Sovaco. Ela tá ali na quarta fila... Na quarta fileira, o segundo ali. Aí. Essa aí. Qual Tia? No S também, né? Os Power Rangers todos são S. Qual que é o benefício dela que ela traz ali? A Yelan, ela dá muito dano fora de campo. E aumenta o dano também de quem tá dentro de campo. Ah. E ela aplica muito o Hydro também. Então, aí, quando você coloca junto com um Pyro, por exemplo, aí o Pyro consegue dar a reação de vaporizar e dar mais dano. Tipo o Arlequino, por exemplo, que é de Pyro, né? É um MENDPS de Pyro. Então, ela combina muito bem com MENDPS Spyro, geralmente. Saquei, saquei. Ela faz tipo o que a ficha eu fazia, então, mais ou menos, né? É, ela aplica fora de campo, exatamente. Legal, legal. É mais ou menos a mesma função. Só muda as reações, né? Que a ficha é elétrica. Uhum. Tá, aí vamos botar aqui o... O Kazuham? Cadê o Kazuham? É, o Kazuham é bravo mesmo. O Kazuham tá na terceira fileira. Aí, bem aí. Aí mesmo. Esse mesmo. Esse aí. Bota ele em primeiro lá, porque a galera vai me xingar. Porque esse aí é o meu personagem favorito. O Kazuham até hoje, né, mano? Ele é muito bom, velho. Ele tem muito controle de grupo, tem buff. E o que lançou... O personagem que lançou esse... Nessa atualização, ele tem algumas coisas parecidas aqui, de buff também. A galera tá até falando que ia inutilizar aí. Nossa, já pensou? Então, mas dá pra usar os dois juntos, então. Ah. Tá. Aí, vamos pôr agora o... A Furina. Cadê a Furina? O pessoal falou aqui. Melhor fazer a Tielice de Wifus. A gente pensou em fazer. A Tielice é boa também. A Tielice é boa. Ah, na quinta fileira ali, o quê? Com o chapéuzinho azul. Na fileira de baixo. Essa aí. Essa daí eu já não vi, a gente não conhece. Essa aí, a Arco Antihidro. Ela é muito, muito forte. Ela tem os melhores buffs do jogo. E ela também causa muito dano. O E dela, ela sumando uns bichinhos de Hydro, que fica atacando, que fica danando, né? E aí, o ultimate dela, quando você cura alguém do seu time, aí vai, aí bufa o dano de todo mundo. Caraca. Só isso. Só que é assim, a bufa muito. Bufa muito. Por muito tempo. Não, não é muito tempo, não. Acho que é uns 12 segundos, 10 segundos. É o tempo de pessoal castar as magias lá. É, só que é muito forte. E os bichinhos dela funcionam fora de campo? Fora de campo também. Então, ela dá muito dano e também bufa pra caramba. Cara, é outra coisa que eu penso, se eu for voltar a jogar game, a gente tem um monte de boneco que eu vou querer pegar novo também. É, e já não tá mais no banner, né? É. Aí você vai pegar o dinheiro lá da nuvem, torrar tudo. Eu vou pegar todos os pontos da nuvem pra gastar. O problema é quando você quer pegar os quatro estrelas, porque não tem garantido. É. É. Às vezes você gasta mais gema no... É, o meu gorô, ele tá C5. Eu tô dentro de pegar e C6, eu não consigo pegar. Uma vez eu queria pegar a Yanfei C6, aí eu... Nossa, eu gastei mais do que se fosse pra pegar um cinco estrelas. Caraca, mano. Foi muita gema. Aliás, né? Ter um... Às vezes um quatro estrelas C6, de vez em quando é melhor do que você pegar. Tem, tem sim. Um cinco estrelas. Aqueles... Os teletubbies. Os teletubbies. Os teletubbies são picos. Lembrei da C6 do Bennett agora. Até hoje não dá pra você voltar e tirar isso. Oi? Ela é boa. Ah, não dá pra voltar, não. Não dá pra voltar, né? Só que hoje em dia a galera já... Já põe o Bennett C6 agora. Ah, é? Aham. Porque... Os personagens novos, eles nem tem problema com esse negócio do Bennett C6. Os únicos que vão ter problema é os mais antigos. Que é tipo a K-King. Qual que era o negócio do Bennett C6? É porque ele... Quando você usa o ult, quem tiver em cima do ult, ele sempre vai tacar Pyro. Entendeu? Então, por exemplo, você usa a Yaka. Aí, em vez de você bater Cryo, que ela bate Cryo, né? Aí você vai bater Pyro, aí atrapalha. Ele não vai dar a reação. Entendi. Exatamente. Alguns personagens atrapalham. Só que hoje em dia, a maioria dos personagens, eles têm um... Na descrição, assim, ó. Não pode ser... Não pode mudar. Alterar o elemento. Legal, legal, legal. Aí eles... Agora a galera... A maioria tem o Bennett C6. Raramente eu vejo um C5. E quando eu vejo, aí eu vou sem querer lá e aperto pra pegar... Só que fica aquela bolinha vermelha lá, caraca, que vontade de ativar isso. Nossa, teve vários que eu fui fazer análise, né? Eu analiso a conta. Aí tem um monte que, assim, vem assim com o Bennett C5, com a exclamaçãozinha lá, né? Aí eu fico lá, vamos botar a C6. O diabinho falando. É, eu sou o embaixador do Bennett C6. Caraca, mano. Mas hoje em dia, a galera já... Todo mundo já aceitou que compensa. Mas teve uma época que... Nossa, tinha muita gente... E quebrou. Não, que muita gente não colocava, né? Inclusive eu. Eu fiquei um tempão sem... É minha conta? Porque aí depois eu falei, ah, velho, tem que pôr, porque ele sempre... Você usa sempre com a Xiangling. E, tipo, e ele bufa a Xiangling. Uhum. Na C6, né? Que aumenta mais o dano Pyro, então tem que ter, velho. É. Inclusive, pra fazer aquele... Que eu falei, o truque cada dura, que é o Bennett, a Furina e a Shanion, tem que ser o Bennett C6, senão não dá. Porque aí você... Coloca, tipo, um personagem que nem tem dano Pyro, tipo, sei lá, o Noelle. Tá ligado? E aí você consegue dar dano Pyro com ela. E aí faz reação, porque aí tem a Furina, ela dá a Hydro. E aí o Bennett transforma o seu ataque em Pyro. Então você vai sempre dar o Vaporizar porque você vai estar atacando Pyro. Aham. Caraca. Em cima do Hydro. Por isso que esse combo é bom. Né? Aí, então, vamos botar o Zhongli. O Zhongli... Ele tá lá, segunda fileira, antepenúltimo. Antepenúltimo, é. O antepenúltimo da segunda fileira. Mas o Zhongli é bravo também. Boa mão da porra. Ele foi um dos personagens de bufado, não foi? Que ele não tinha bufado meio fraco? Foi um dos únicos. É. É porque... Ele é o arconte de Leeu, né? E Leeu é representado pela China. China. Aí, ó. Tô lendo aqui o chat do Tio Lu falou assim, ó. O meu foi o Japa que ativou. Ativou o Bennett lá. Aí, ó. Teve várias que eu ativei na live. Aí, o Zhongli, ele... Assim, tem gente que não gosta de... Que não colocaria ele no S porque ele é muito defensivo. Mas ele é o melhor char defensivo, entendeu? Então, não tem como ele não ser S. Tipo, quando você precisa de um escudo, ele é o melhor escudo. Então, ele é ali no S mesmo. Nossa, eu lembro que eu upei bastante o Zhongli no KPG. Porque, tipo assim, que eu tenho os... Tem o... A galera faz competição no abismo de quem faz mais rápido. Caraca. Tem até torneio. Pô, torneio de speedrun de abismo, né? Aham. Tem de cara muito rápido. Os caras fazem torneio, uma valendinha. Foda, foda. Aí, nos torneios, tipo, raramente a galera usa o Zhongli. Porque ele é... É, por defesa, né? Defensivo. A galera, tipo, não tá nem aí pra defesa. É só mais dano. É. Mais dano. Então, por isso que tem uma galera que não gosta muito. Mas, mano, ele é muito bom. Melhor char defensivo e também ajuda aí pra farmar miné. farmar miné. Beleza. Aí, vamos pôr a Raiden, né? A Raiden. Cadê ela? A Raiden. Terceira ali no meio. É bem no meio, ó. Aí. A Raiden. Pode pôr no S aí também. Ainda vou deixar ela no S. Mesmo, né? Eu talvez vou tirar... Penderam pra cair. Talvez vou tirar dos Power Rangers, mas ainda ela é um char muito bom. Então... Aqueles fatui é tudo que saiu também? Então, desses aí, nenhum desses aí são jogados. Só a Arlequina. Ah, tá. Tá estranhando. Tá todos os fatui ali, mas... A única que é jogável é a quinta ali, cabelo branco. Inclusive, se quiser pôr ela já no S lá. Também é essa. É a de cabelo branco e preto ali. A quinta. A quinta é a primeira filha. É. É porque tem aquela... Eu esqueci o nome dela, aquela loura ali que toma a costa da Raiden. É. Ela morreu. Ela morreu? Aham, foi o único personagem que morreu. Ela toma a costa da Raiden é muito foda. É muito foda. A cutscene é boa. É muito foda. Aí tem a galera que fala que ela vai reviver, mas acho que é bem difícil. É porque no Genshin ressurreição existe, né? Tem. Tem a ressurreição, inclusive, na área nova de Natlan. Aí. Que tem coisa da mitologia da Fênix, né? Uhum. E aí tem esse negócio aí de reviver. Mas aí... Não sei. Acho que ela não vai reviver mais, não, porque nem tem porquê. É meio... Às vezes traz ela como uma forma diferenciada, sei lá, fazem um ritual pra votar, não sei. É, sei lá. Pode inventar alguma coisa. Pô, é, dá pra inventar, né? Vamos pôr aqui agora o Neu Vilete. Põe ele do lado do caso, né? Lá no segundo. Google. Nossa. Galera, é porque o Neu Vilete é o primeiro disparado, né? Pra galera, ele é o primeiro é um de todos. Não, ele é o primeiro disparado. Ele é muito, 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 muito forte. Então, você não acha que ele merece estar no T-S sozinho, não? O resto é A? Ah, não, não. Deixa assim. Deixa assim. O Neu Vilete... Nossa, ele dá... Ah, o jeito que ele atira, ele ataca assim, ele dá tipo um Kamehameha. Hum. Ele vai... Tá com uma gona pra frente assim e acerta todo mundo, né? E é a ult dele? Não, é o ataque carregado. Nossa. É muito forte, né? Ele é o mais roubado do jogo. Então ele é DPSzão, né? Uhum. Ele só não mata Slime Hydro, o resto ele mata tudo. Uhum. Ele é muito forte. Tá, aí... Vamos pôr o... A galera tá aqui, que insulto, coloca top 1. É. Os teletubbies, né? O Bennett. Cadê o Bennett? O Bennettão tá aqui, ó. É o quinto da segunda, isso. O teletubbies é tudo no S também. Rapaz, essa lista do S tá brabo, hein? É, depois eu vou colocar o resto tudo pra baixo. Aí o Bennett, né? Acho que nem precisa falar muita coisa, ele bufa demais. Qualquer personagem que escale o dano com ataque, ele vai ser muito bom. Sim. Então, quase sempre você vai utilizar ele. Inclusive, até os personagens novos, tem vários que nem precisa de Pyro, você... E mesmo assim, você coloca o Bennett só pra bufar mesmo. Trouxeram um questionamento aqui, que eu acho válido. Não era pra ser só 5 estrelas, é verdade, a gente tá fazendo uma série só de 5 estrelas. Ah, é verdade, mano. E se não, a gente vai ficar até amanhã aqui. Deixa o Bennett aí, que é 5 estrelas. É que o Bennett é 5 estrelas. O Bennett é 5 estrelas, né? O Bennett é 5 estrelas. Deixa ele lá, então. Tá, então vamos falar dos outros 5 estrelas aqui. Vamos ver aqui. Vamos botar... A Návia. Cadê a Návia? Návia... É o primeiro da última fileira ali, ó. Esse aí, é. A Návia pode pôr no S também, que eu lembro. Bennett e Chiquinho são 6 estrelas. No início, Chiquinho, o pessoal nem ligava muito pra ele. Pior, nem o Bennett. É, o Bennett também. Nem o Bennett, verdade. Nem o Bennett, a galera... Mas sabe por quê que eu acho? É porque eles não estavam no banner. É. Ah, verdade. Por isso que a Fischl ganhou destaque pra caramba, no 1.0. Pode ser mesmo. Porque ela tava no banner, então a galera pegou a C6 dela. Verdade. Agora o Chiquinho, todo mundo tinha só C0 no máximo. Se tivesse. E só que tinha bastante constelação quem gastou muito tiro, né? É. E mesmo assim, porque é muito difícil você pegar um Shark que não tá no banner. É difícil. Muito, muito difícil. Então, por isso. Só começaram a ver que ele era bom depois. Né? Aí... Então, a Návia, ela é muito forte. Ela é a Geo, né? Acho que do Geo, ela... Acho que é do Geo a mais forte de DPS. E mesmo sendo um elemento muito ruim, que é o pior elemento, mesmo assim, ela... Nossa, dá muito dano, né? Então, eu deixo ela no S aí. E... De Geo, assim, é o elemento mais fraquinho. Ele é porque a reação dele é uma bosta. Ele faz... Ele só faz... Só tem uma reação, que é cristalizar. Que faz um fragmento lá e... É um escudinho merda. Não serve pra nada. Meu time monogel, ó. É. Aí, vamos ver. Escolhe um aí pra eu pôr em algum lugar aí. Vamos escolher um? É. Estrela. O Vente. O Vente? Vixe. Eu vou começar as polêmicas. É... O mínimo é D, né? Boa! Boa! Caraca! Não, não é D, não. É... Vamos pôr no B, né? Porque o D tem que reservar pro Diluc, né? Tá certo. O Vente? Embaixo dele. Esse aí? Esse. O Vente põe no B. Beberrão. Tipo assim... B de Beberrão. Já foi muito melhor, né? Não ponto zero. Ele era... Nossa, ele era muito bom. Ele era o melhor personagem do jogo. Uhum. Não ponto zero. Só que aí, conforme foi passando as atualizações, né? Ele foi perdendo espaço. E também as constelações dele são bem ruinzinhas. A... A Mihoyo, eles aprenderam a construir os personagens depois. Que no começo, tipo assim, tem pessoas... Por exemplo, os quatro estrelas lá. O Bennett, a Shang-Yi... Véi, eles são muito fortes. Uhum. Tipo assim, não era pra ser desse jeito. Não era pra ser desse jeito. Não era pra ser desse jeito. Eles são muito fortes. E... E aí, os cinco estrelas desses primeiros... Você vai ver as constelações, velho. É tudo ruim, velho. Uhum. Tipo a do Zhongli. Que foi na 1.1. Acho que lançou ele. 1.0. Mano, as constelações dele não tem nenhuma boa. É tudo ruim. Aí você vai ver os personagens atuais. Tipo, todas as constelações... Faz sentido, entendeu? Pô, mas eu gostava quando não vinha constelação boa. Que, tipo assim, eu ficava assim... Ah, vou pegar uma vez só. Tá bom. É, né? Mas hoje em dia é o contrário. Hoje em dia, tipo assim, eles sempre... Eles sempre, assim, deixam ou a C1 ou a C2 muito forte. É. Pra você querer... Porque C1 e C2 ainda dá pra você tentar pegar, né? E eles deixam... E sempre a C4 é uma merda. A C4, tipo assim... Não faz sentido muito você pegar, entendeu? Geralmente, se você quer a C4, é pra chegar na C6. Que a C6 é o máximo, né? É. Aí a C6 eles botam o badíssimo. Tem que ser também, né? Que... Tinha um C muito... Não lembro se era Shogun que o C2 era muito forte. Então, é a Raiden. É. A C2 dela que faz ela ficar boa, inclusive. Ficar muito boa, né? Aí, beleza. Então, o Venti vai ficar ali no B. Agora, vamos pôr o... Deixa eu ver... Pode ser a Kokomi ali. Que é a... Na terceira fileira... A sétima ali, do lado do cara ali. Esse. Vamos pôr a Kokomi no A. A Kokomi, ela é healer. É tipo a Bárbara. Só que ela... É bem melhor que a Bárbara. Pô, a Bárbara era main no meu time, cara. Usava direto. Então, o problema da Bárbara é que ela... Só cura. Esse que é o problema dela. É. Agora, tipo a Kokomi, ela... Além de curar, ela também tem aplicação Hydro fora de campo. Então, esse é ela... Já é um plus, né? E... Acho que é só. Mas, assim... Mas essa aplicação é boa. Entendeu? É. Entre não ter aplicação e ter aplicação, né? É. E a aplicação conta muito. Ainda mais quando ela é... Do elemento tipo Hydro, né? Então, a Kokomi, ela é um personagem muito bom. Vai ficar lá no ar. Show. Tá. Vamos ver, então... Vou fazer um bem ruim agora. Manda. Vamos pôr a Kiki. Cadê a Kiki? Ah, isso aí não tem como. Dá do lado chiquinho ali. É. Ali embaixo. Na segunda fileira, cabelo roxo. Mais pra direita. Pra direita. Aí. Aqui que não tem como. É a pior do jogo. Foi no D. Padinha. Ela é muito ruim. Ela tem o mesmo problema da Bárbara, que ela só cura. Uhum. Não é? Então, ela só cura. Ela não dá dano. Não bufa. Não dá energia elemental, né? Partícula. E os cooldowns dela são muito grandes. Então... Eles podiam lançar algum quatro estrelas pra dar suporte pra esses personagens mais esquecidos. Isso é legal, né? Sim. Às vezes eles fazem isso. Tipo, colocam um personagem que renasce alguém. Que nem a... É difícil fazer alguma coisa de sinergia com um personagem que não faz nada além de só curar, né? Ah, não. Com a Kiki, eu acho que... É difícil, né? Não tem como, véi. Só se fizer a rework, né? Não tem como. Ela é muito ruim. Tá. É... Vamos botar agora... Beu o Child agora. O Child tá na primeira fileira ali. É, lá no meio, caminhão. Eu gosto dele, mas a gameplay dele é um pouquinho... Tem que ter que dar paciência. O Child, ele é bom. Só que ele... Eu só gosto de usar ele num time. Então, eu acho que ele é meio... Me limitado. Então, eu vou colocar ele ali no B. Justo. Antes ou depois do Vente? Não, antes. Ele é melhor que o Vente. É melhor que o Vente. É, o Vente no meio... Coitado do Vente, cara. Então, deixa o Child lá. Vamos colocar agora o... Deixa eu ver aqui. A Yaka, lá. A Yaka. Da terceira fileira. Tá estudinha ali. É. Cabeça de cebola. É a filha da... A primeira. É, assim. A Yaka. Nossa, esse aí é polêmico. Porque... Ela era top, mano. Então, ela sempre foi muito boa. Só que, hoje em dia, Cryo tá meio ruim. Caraca, todos? Cryo? Uhum. Por quê? Pior que ela é meio do meu time. Eu acho que é por causa dos personagens mesmo. Tipo assim, ele... Por exemplo, na... Os personagens de Fontaine, buffou muito os próprios Hydros, né? Porque ele tem... Ganha vida. Quando tem mais um monte de Aydro no time. E eles buffaram muito os personagens de Pyro. Porque o Pyro reage com o Hydro. Uhum. Entendeu? E aí, o Cryo ficou meio... Esquecido do churrasco. Esquecido. Porque Cryo com o Hydro é congela. Só que congelamento é uma reação meio ruim. Uhum. Porque ele não funciona contra a boss. Entendeu? E tem muito boss. Então, é mais por causa disso. Porque as reações são ruins. Tipo, o Cryo com o Hydro. Ele é bom. Só que só quando tem muito inimigo. Né? Pra congelar. E Cryo com o Electro. É supercondutor. Que aumenta o dano físico. E dano físico... Inexistente. Não tem quase ninguém que usa dano físico. E aí, a única reação que presta é com o Pyro. Né? Que é o fundir. Só que aí... Aí que tá o que eu falei. Que não tem personagem que faz essa reação ser utilizada mais. Entendeu? E eu acho que, assim... Tudo indica que... Lá na próxima área, que é a área do gelo, vai ter alguém que... Vai ter um buffzinho. Vai bufar os Cryo, né? Porque não é possível, né? O Cryo tá ruim agora pra depois ele bombar, né? Eu acho. Entendi. Ainda mais que vai ser a nação do Cryo, né? Então, vamos colocar a Yaka. Eu achei... Assim, a Yaka antigamente era essa. Hoje em dia, eu acho que ela é B, velho. Nossa, desceu bastante, então. Antes ou depois do Venti? A grande questão. Não, antes. Ninguém... O Venti deixa por último. Coitado do Venti, cara. O Venti quase descendo pro C daqui a pouco. É, o Venti... Eu não... Eu só uso ele em evento. Porque tem uns eventos que... Tem muita wave, né? Tipo assim, você tem, sei lá, 30 wave de 5 bichos. Aí o Venti é bom. Entendi. Porque aí ele vai... Ele... Varre todo mundo. O Venti mata 10 wave. Tá. Vamos botar a Klee agora. Ah, a Kleezinha. A Klee tá na segunda fileira de chapéuzinho vermelho. Eu gostava da Klee. Da direita. Aí. Aposentei ela. Eu não gostava dela. Eu aposentei minha Klee. Eu nunca gostei dela. Eu peguei e me arrependi. É que a gameplay dela você tem que carregar por causa dos pulinhos. É bem chato, cara. A gameplay dela é muito ruim, velho. Então, eu não gosto muito da Klee. A Klee vai ficar... Eu tava pensando em pôr no C, mas ela é muito ruim, velho. Eu acho que eu vou pôr no T. Junto com a Kiki ali, velho. É complicado. Mas deixa a Kiki por último. É, pega a Kiki que não tem como. Depois eu penso se eu aumento ela pro C, porque... Só pra deixar mais equilibrado. É, vai depender de como é que tiver ali, né? É, mas a Klee não tem como não, velho. É muito... A gameplay é chata e também o dano... Também não é muito bom. Vamos colocar agora a Nilou. Pode ser a Nilou aqui. É a Ruiva. Essa aí. A Nilou, ela... Ela só tem um tipo de game de reação que ela só funciona em time com o Dendro. No time dela só pode ter Dendro e Hydro. É o único jeito que ela funciona. Só que é muito forte. Tipo, dá muito dano. Porque a Dendro com o Hydro faz umas sementinhas Dendro. Aí ela bufa, essa sementinha. Então ela é bem forte. Vou colocar ela lá no A. Boa. Nilou é forte. A galera gosta bastante. Beleza. Agora a Eula. É na segunda fileira, penúltima. Cabelo azul. A Eula do rabetão. Pô, a Eula eu achava ela maneira quando lançou. É, se fosse de cheerleague de waifu... É. Vai ficar lá no S, mas infelizmente... De poder, ela tá bem ruim. Ela tá ruim? Pior que eu lembro, né? Ela era boa, né? Então, quando ela lançou, ela era muito boa. Porque naquela época, não tinha... Não tinha Elan, não tinha Furina, não tinha Caso. Então não tinha esse personagem que bufava as reações. Entendeu? Aí, aí... E ela dando físico. E, tipo assim, não lançaram nenhum personagem que aumenta dano físico. Tem um bem ruim, que é o Mika, só que nem conta. Então, como ela ficou esquecida... Aí, tipo, os outros personagens foram sendo bufados. Tipo... Não bufado... Como que fala? Diretamente. É, diretamente, isso. Foi vários personagens bufados indiretamente. E a Eula nunca... Sempre foi ficado esquecido o dano físico, né? Precisa vir algum herói, então, um personagem pra poder puxar o dano físico da galera. Então, pode ser um de Cry ou de Eletro, geralmente, por causa da reação do supercondutor. Não lançou mais nenhum dano físico depois? Porque eu lembro que o pessoal usava muito o Razor e aí lançou ela. Só o Razor e a Eula. Caralho. Depois lançaram só o Mika, que é aquele cabelo loirinho ali. O quinto da quarta fileira ali. Esse aí. Aí, depois lançaram esse Eka, quatro estrelas. Ele bufa dano físico, só que ele é muito ruim, velho. Não tem como, não. Coitado. Ele é muito ruim. Então, a Eula vai ficar lá embaixo também. Vai ficar do lado da Klee daqui. Nossa! Tadinha, cara! Mas e aí? Antes ou depois da Klee? Eu acho que ela é melhor que a Klee. Eu também acho, eu também acho. A Klee não dá, mano. A Klee não quer descer, não. Ela desceu. Meu Deus, eu vou ser cancelado, hein? Eu tô vendo. Ela tem que pôr no C, né? E aí? O Xiao, onde a gente bota ele? O Xiao? Xiao, eu acho que pode ser no... Eu acho que pode ser no B. Dá pra usar ainda. Tem um time forte com ele. Só tá meio ultrapassado, assim, mas... Mas dá pra pôr no B lá. O Xiao... Tá entre o cabelo verde, né? Na frente da fileira, né? Tá entre a... A pra direita. Entre a cabelo... Essa, vai pra direita. Aí... Aí, põe no B. Na frente do Vente, né? Claro. Não tem. Vente é por oito. Coitado. É. Vamos colocar o... Eu tô pensando... Quem que eu vou pôr no C ali? Que tá pouca gente no C. Não tem ninguém. Ah... Tô vendo que você vai descer o Vente pro C, velho. Tô vendo. Eu vou descer, cara. Eu acho que é uma boa ideia. E o Ito? O Ito? Ito. O Ito, eu acho que... Tá, ele não é S. Eu tô pensando ou o A ou o B. Mas se for comparar ali, ó. No B, né? Tem a Yaka e o Xiao. Acho que pode ser no B, né? Porque, se for ver, a nave é bem mais forte que o Ito. Tipo assim, o Ito dá pra usar. Dá pra usar de boa. Só que ele só tem um time. É, só tem um time. E, mano, tem que investir muito pra ele ser bom. Tipo assim, o meu é forte. Mas o meu, ele tem a arma dele. É, eu tenho a sorte de pegar. Tem o melhor time. Tem o Gorô C6. Tem a... Tem a C1. Tem a minha pra ele. Tem coroa, então, né? Então, tipo assim, ele é bom. Só que, né? Precisa de muito investimento. Olha, a C6 do Gorô é muito boa. Preciso pegar ela. O dia que eu vou voltar, eu pego. Ela é boa. Quer aumentar o dano crítico? É. Então, bota lá no... Cadê ele? Pode ser no topo do B, ali. Ele tá na terceira fileira, o segundo ali. O chifre vermelho ali. É esse aí. Araquetuito. Bravo. Ok. Nossa. Eu vou pôr no C e não ser cancelado. Estão pedindo aqui a Hayato no C. Hayato? É. Concorda? Eu tava pensando no Hayato no B, só que... É porque, assim, o Hayato, dos Hydros, ele é um dos piores. Mas, assim, se ele fosse outro elemento, tipo, se ele fosse, sei lá, Dendro... Qualquer outro elemento, eu acho que ele ia ser bem pior, porque o Hydro... O que salva ele é que ele é Hydro, entendeu? Mas ele... É porque ele não dá... A galera não gosta muito do Hayato porque ele não dá dano. Só que ele consegue aplicar a Hydro, pelo menos, o que é bom, né? Mas, realmente, o dano dele é bem... É bem ruimzinho. Bota ele no C. Justo, justo. Aí, conseguiram, rapaziada. É o sexto da terceira fileira, o cabelo azul. Esse aí. Aí, Hayato, não sei. Então, fazendo o advogado do diabo, apesar de eu gostar do Venti. Venti e Hayato, mesmo nível? Vamos descer o Venti ou não? Vamos descer o Venti para o C? O que você acha? Vamos, pode descer. Na frente ou atrás? Não, pode deixar assim. Aí, ó. Então, aí vai ficar mais equilibrada essa tier list aí, tem muito S. Justo. É, vamos ver aqui. Vamos colocar o sino? O sino é o... Está do lado dessa dióxica aqui, na terceira fileira. Bem no meio, aqui. Bem no meio, ali. Esse aí, da direita. É, esse aí. O sino é um dos personagens que vocês perguntaram uma hora ali se... Teve um que eu achava que ia ser forte e não era? É ele. O sino, eu tinha muitas expectativas quando ele lançou. É, eu lembro. Quando ele saiu, eu acho que eu estava parando de jogar. Porque ele deu uma raipada. Só que aí, quando ele lançou... Ele é eletro também, né? Ele é eletro. Ele não é ruim. O problema dele é que quando ele usa o Ultimate, você não pode sair de campo. Você tem que ficar lá batendo, batendo, batendo. E não tem muito o que fazer. Então, só que é ruim porque, por exemplo... Você tem uma sala lá que são três waves. Aí, tipo, o primeiro é um inimigo, depois mais um, depois mais um. Aí, quando você usa o sino, você mata o primeiro e você tá com o Ultimate ligado. Aí, para matar o segundo, você só tá com o Ultimate. Só que você não tá com o UTI do Chiquinho ligado. Você não tá com o UTI que tá... Você não tá com o Eda na Rida ligado. E aí, você tem que trocar de char pra aplicar todas as coisas de novo. Depois, trocar pro sino. Só que aí, ele já vai tá sem Ultimate. Nossa. Entendeu? Então, esse que é o problema dele. E tem vários personagens que depois que lançaram, que eles consertaram isso. Tipo, mesmo se você tá com o Ultimate ligado, você sai de campo... E depois volta com ele, ainda fica... Ainda consegue, né, ficar com o Ultimate ligado. Ele não perde. Né? Então, esse aí que, pra mim, que é o pior... É a pior coisa do sino. Só que aí, depois lançaram uns personagens lá que bufaram ele. Então, ele não é tão ruim. Então, vamos colocar ele no... Eu vou pôr no topo do C, mas é só... É meio pessoal. Acho que ele não é tão ruim assim também, né? O Justin explicou, acho que faz sentido. Eu acho que dá pra pôr no B. Só que, como é meio pessoal, assim, eu achei que... Assim, ele poderia ser bem mais forte. Então, eu vou deixar ele no C, né? Estão pedindo aqui, Rutal no A. A Rutal? Concorda? Concordo. A Rutal, eu acho que ela ainda é muito forte, mas ela tá um patamar abaixo do... Do Bennett. Do Bennett. Dos que tá em cima lá. E a gameplayzinha dela também é... Se você não tiver C1, velho, nossa. É muito chato também. Porque, como ela é só data carregada, se você não tiver C1, você fica sem estamina toda hora. É, a minha não é C1, não. Então, aí você fica toda hora sem estamina. E aí... Aí, enche o saco. Então, meio que te obriga a pegar C1. Pra não gastar estamina. Porque a C1 não gasta estamina no carregado. Então, colocar ela no A, né? Ela... Apesar dos pesares, ela é bem forte. Ainda é muito forte. Justo. A Rutal é a de chapéuzinho preto ali no... Do lado é de cabelo azul. Na segunda fileira. Na segunda fileira. Direita. Lá no... Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Aí. Rutal. Tá. Agora, vamos pôr... Pode ser um dos personagens novos aqui, ó. De Natlan. Esses últimos aí. Vamos pôr a... Molane. A de cabelo meio branco ali, ó. Meio branco azul. Faz pra esquerda. Essa aí. Essa aí tinha um monte de cosplay dela na BGS. Lá no stand do Genshin tinha uns cinco. Mas cinco Molane. Caraca. A Molane, ela é DPS. E ela é um DPS bem forte. Só que... Ela é um personagem meio 880. Porque ela só dá um hitzão. Tipo assim... Numa porrada, ela dá tipo um milhão. Mas aí depois, pra dar outra porrada, demora tipo... Sei lá, três segundos. Pra dar outra porrada. Então, ela meio que... Ela é muito boa pra fazer clickbait, véi. Tipo assim... Fazer thumbnail. Fazer thumbnail. É aquele crítico bonito, né? Nossa, ela é muito boa pra fazer thumbnail. Eu acho que todo mundo que tem ela... Todo mundo que tem ela C1, foi o maior dano na conta foi com ela. Caraca. Porque na C1 aumenta mais ainda esse danão. Ela é muito forte. Só que é que nem eu falei, né? Ela dá esse pouvo assim e depois não vai mais nada. Mas ela é bem forte. Só que isso é um problema também. Porque às vezes você erra esse danão. Então se errar, já dá mais danão. Mas ela é bem forte. Mas é a ultimate dela que faz isso? Não, é no ataque normal. No ataque normal, caraca. É. É que ela assim, ela... Ela usa o E que ela sobe em cima do tubarão. Aí você tem que passar pelos inimigos e aí você marca eles. E aí quando você faz três marcações, aí você taca a mordida. Aí a mordida... Se tiver só um inimigo, vai todo o dano nele. Agora se tiver três inimigos, aí eles dividem o dano. Entendi. Então dá menos dano. Esse um milhão é quando tem um só. Contra a boss. Legal, legal. Exatamente. Aí tipo, mano, ela mata boss com uma porrada só às vezes. Ó, a Bia tá falando aqui que a dela deu 930k com C0, com Sinfonia. Exatamente. Ela é... Os downs da... O Nessa também falou que tem uma C0 que bateu 800k. Até sem ter a C1, o bicho abate, então. Sim. Ô, tem uns caras lá que pegou C1, deu, sei lá, véi, 3 milhões, 2 milhões. Que isso, cara. Contra a boss ela é bom, então? Ela é muito boa, contra a boss. Contra a boss ela é muito... Ela é boa no geral, assim, quase tudo, assim, mas é mais contra a boss. Contra a boss ela é bem boa. Vamos pôr ela no finalzinho do ar? Justo. Porque é tipo... Ah, eu acho que ela tem potencial pra melhorar mais também, porque... Vai lançar agora a Mavuica, na próxima versão, e ela é Pyro, né? A Mavuica é Pyro. Então eu acho que ela vai ter alguma mecânica, assim, pra melhorar mais ainda ali o... O dano da Moalane. Pô, e deve ser muito bom, né? Você pega... Você tem um personagem que está esquecido por ele ali, de repente aparece uma atualização. Bufa, né? Bufa aí, deve ser legal. Tem um personagem específico, que é a Koku Shinobu, que Inazuma, quando lançou ela, ela era muito ruimzinha. Eu lembro que ninguém... Não, ela era muito ruim. Porque ela só curava, né? Aí, depois que lançou Sumero... Véi, aí ela virou o Teletub. Porque aí teve uma reação nova, né? Porque no Sumero lançou um elemento novo, que é o Dendro. E aí lançaram várias ações de Dendro, né? Dendro com A, Dendro com Eletra, etc. E aí teve... Aí por isso que a Koku Shinobu ficou forte, porque aí tem a reação lá de... Que usa Dendro e Aydro. Você forma a sementinha. E aí, depois que você tá com a sementinha no chão, se você tacar Eletro, aí ele dá um dano lá, baseado na proficiência. E aí ela combinou perfeitamente com isso aí. Ela é um dos melhores personagens que faz isso. E aí, por isso que ela... Todo mundo começou a usar. Cara, que massa. Porque essa reação, tipo, é uma das mais fortes do Genshin. É muito forte. Que é a de estourar semente. Explodir a semente. E também é bom que é muito fácil. Que é só botar proficiência que... Que já estoura. Não faz nada. É muito fácil de buildar. Tá. Aí vamos colocar agora... Pode ser a Dery. Ela que tem o... É Mayfury. Do lado da criancinha ali, da terceira fileta. A Dery tem um visual maneiro. É. Não é pra ser formado, porque a visual dela é maneiro mesmo. Da direita. Da direita. Essa aí. Essa aí se fosse de waifu... No topo. No topo. É. Só que no jogo de força ela não é muito boa, não. Inclusive, a galera ficou bem decepcionada com ela quando ela lançou. Nossa. Porque todo mundo achava que ela ia ser forte. E ela... Aí ela... Além de não ser forte... Aí ela é até um personagem do... Do... Do banner padrão. Foi um dos personagens que eu colocaria depois no banner padrão. Do mochileiro mesmo? É. Ela é do mochileiro. Fora os do 1.0, tem a Dery, né? Que tá no mochileiro. E tem o Tignari, que é aquele... Ah, o Tignari é o verminho ali. Entrou. Aquele... É. Tem a Furry também. Tem a doelinha. Então a... Tudo rebaixado, hein? É. Só que o Tignari é bom. A Dery já não é tão boa. A Dery... Eu vou pôr ali... Eu não sei se eu ponho no C ou no D. Eu acho que eu vou pôr... No D tem a Klee, cara. Eu acho que a... A Dery melhorou um pouquinho em Natlan. Porque ela dá pra usar com os personagens de Natlan que lançou até agora. Tipo, dá pra usar com a Moalane, dá pra usar com o Kinnish. Então já deu uma melhoradinha nela. Então vamos pôr no C, né? Boa. Antes era D. Atrás ou na frente do Venti? Nossa, eu acho que é atrás. Finalmente o Venti ganhou uma, cara. A Dery é meio... Não dá, não. Tem gente que usa ela, né? De main DPS, mas... É bem meme. Vamos ver. Baizu. Esse é o cabelo verde da terceira fileira de óculos ali. Baizu. Esse daí apareceu na... É, ele tinha aparecido antes. Aham. Em Llew. Só que ele só foi lançado em Sumero. Porque a pessoa fala, quando que vai vir o Dendro? É verdade. É, ele é suporte. Bem suportizão. Ele é healer. Aí tem a aplicação Dendro, né? E tem o escudinho também. E tem uns buffezinhos. Ele é bom, velho. Ele é um personagem bom. A galera não... Não gasta... Geralmente não quer gastar gema nele. Porque ele é suporte. Uhum. E não é wife. Não é wife. Não é wife. Então a galera não gosta muito dele, não. De dar tiro, né? Mas todo mundo que tem ele, gosta dele. Então... Ele é bem forte. É bom estar no A. Boa, boa. Mas é bom. Pode ser no finalzinho do A. Ele... É o suporte. Vamos lá. De look. De look. De look. É, tô pensando aqui. Porque... Ele já foi muito bom, né? Na 1.0. Depois que teve a... A lançamento da Shani 1. Que é a... A bufo ataque imersivo. Aí ele deu uma melhorada boa. Porque o time com ela é muito bom. Tipo, de luck. Com a truque cada... Que é o de luck, Bennett, Furina e Shani 1. Né? Esse time é muito forte. Só que... É só esse time que dá pra usar e... Né? Tadinho, cara. E tipo, Shani 1, quase ninguém tem, véi. Então, mas ele... Assim... Pelo fato do truque cada do, acho que dá pra aumentar um... Não pôr ele no D. Acho que dá. Bota no C. Ele é o segundo ali da seguradונה. O de cabelo vermelho. Este. Esse aí. Põe no C atrás do Benji. mas antes da menina é, pode ser não foi pro final nossa, coitada da Eula coitada, eu tô com pena da Eula agora meu Deus, a Eula ficou atrás do Dylan a Eula ficou atrás do Dylan caramba vamos colocar agora o ratão é o da terceira fileira esse meio emo não dá frente, vai pra frente esse aí cabelinho de emo esse aí ele é um personagem muito forte ele é um dos mais fortes de dentro e ele é main DPS esse aí vai lá pro A tem gente que fala que é S mas eu gosto dele mas nem tanto porque, ah sei lá, gameplay às vezes eu acho meio chato mas isso conta também um pouquinho né é, mas ele é bom ele é muito bom tem, tipo daria pra ficar do lado da nave ali, mas deixa ele no topo do A pode ser no topo do A nice tipo assim ele é bem forte mesmo e é Husband né, a galera gosta também a arma dele é muito boa também beleza agora vamos pôr agora desse do final que o que tá com a bandana ali o Kinesh é o antes desse esse aí esse aí que eu falei que eu é muito boneco é desde quando eu paro só de 5 você não tem muito eu acho que tem eu acho que tem quase 100 já se contar todos puta que pariu o Kinesh tem uma galera que tá revoltada que você não botou no S vou cancelar o Chapeta no Tik Tok no Tik Tok no Tik Tok a galera de vez em quando cancela eu lá também mas é mais do Twitter o Kinesh putz é que ele lançou agora né então ó levando em consideração que a Moalane tá no ar e ela lançou ali mais ou menos na mesma época né eu prefiro a Moalane do que o Kinesh então eu vou pôr o Kinesh no B no topo do B pode ser mas ele é bom ele não é ruim não B de bom é B de bom é só pra não é só pra deixar mais equilibrado ali ó o número de personagem em cada em cada tir é não a gente tem uma regra secreta aqui que é se ficar muita coisa no tipo no S assim a gente faz uma peneira mas é até que tá bem ela tá bem equilibrada beleza então então eu vou pôr mais um no D né e agora quem que vai ser no D vamos ver a Ketinho como que ela tá hoje eu não sei se ela tá boa então a Ketinho a Kokusei né que a gente ama ela dá pra usar quando chegou o Dendro ela melhorou porque antes ela era bem ruinzinha mas com o Dendro ela deu uma melhorada só que se for com mas mesmo assim tipo assim tem que tem que gostar muito pra usar sabe que a gameplay é ruim que tipo o dano dela que você dá é mais com ela tá carregado só que ela tem um problema muito grande que quando ela dá carregado explodindo ela vai pra trás toda vez que ela dá carregado ela vai pra trás e isso perde muito tempo porque aí você tipo vai ter que ficar mais perto aí ela tá carregada então você perde tempo então ela eu não sei se eu ponho no D mas eu acho que ah bota no vai no D no D no D cadê aqui sim nossa senhora tá na segunda de cabelo roxo ali agora onde no D na frente na frente da Klee aí eu ainda tava segurando um pouco a barra como topo do D é campeã nossa senhora vamos ver Ganyu que é o cabelo roxinho ali na segunda fileira é um chifrezinho vermelho ela tem o mesmo problema da Yaka que é a Cryo que ficou meio ruim então ela já ela no começo era essa e aí foi abaixando né então deixa ela junto com a Yaka no B mas eu gosto mais dela do que a Yaka então põe na frente da Yaka não peraí não atrás da Yaka eu gosto mais da Yaka do que da Ganyu mas eu eu gostava da Ganyu quando ela saiu pior que eu acho que ela é mais forte que a Yaka só que nossa que gameplay é muito chata eu acho que ela é mais forte vou tentar carregar não deixa aí aí vamos pro pra Yoy Mia é da segunda fileira essa loeira do lado de capuz ali essa aí a Yoy Mia a galera fala que ela foi injustiçada porque sempre que lançava sempre que ela tinha o banner um banner depois era um que muito muito hypado assim então aí a galera segurava tudo pra jogar no outro aí eu sempre falei isso tipo não mano não é por causa não é por causa disso que ela flopou não é porque ela é ruim porque tipo assim quando tem um shark que é bom não importa qual que vem depois sempre vende que nem agora vai ter o do Neuville que tá lá em cima inclusive na verdade não foi confirmada ainda mas é é sonho entendi que vai ter o banner dele e aí depois vai ter o da da Mavoica que é a Arconte mas o do Neuville vai vender pra caramba ele é muito bom acho que a gente vai ter que voltar mesmo pra poder pegar o Neuville vou pegar ele e gastar o dinheirinho Neuville é ele é muito forte então é o qual que era a Yoimi e ela é single target então o ruim dela é isso aí é que ela é single target e o dano também não é muito bom e tipo como ela é arqueira também leva muito knockback também pra ela dar a maior parte do dano dela é no final da string de ataque então ela se você esquivar antes de atacar o último golpe você perde muito dano então tem esses problemas aí dela então ela ai vamos pôr no eu acho que é no pior que o D-Lucky tá no C né o D-Lucky tá no C mas o Ben porque o último do B é o Chial não não acho que ela ou é C não mas ou é C ou é D eita vamos pôr ela no no final do C pode ser não na frente da D nossa ela tá atrás do D-Lucky olha aí olha o D-Lucky se redimina não tá lá no final mas só por causa do truque cara da Dura é tá vamos pra Emily Emily é na última fileira que tem de óculos ali parece uma veia tá meio veinha a do meio ali parece uma tiazona ai tem duas de óculos tem a primeira lá da minha mas essa aí essa aí a Emily ela é um shark parece uma veia coitada cara eu acho ela muito cara de tiazona cada roupa ela é um shark muito forte ela é lá no ar tem que ser no ar porque ela ela só funciona com pairo com dendro essa única coisa que ela faz é é nessa reação só que ela é o melhor dessa reação então ela é boa só que a galera não quase ninguém tem ela lançou faz pouco tempo e também tipo depois ela teve banners que a galera tava tipo nossa aí por isso que foi acho que antes da 5.0 aí todo mundo assim a área nova né a área nova e guarda gema é vai vir um pedrado vamos segurar mas você bota onde ela no ar no último do ar deixa eu ver pode ser pode ser beleza vamos ver o Wesley ele é o Wesley safadão é o real tesley vai ser o Wesley nem sei se é assim que fala que a galera fala o Wesley alguma coisa assim mas a galera é o Wesley é o da terceira fileira esse antepenúltimo aí esse bonitão aí esse aí que eu fui cancelado que eu shippei ah que você shippou é verdade é que eu shippei ele com a Clorinde que é aquela a quarta da última fila ali de cabelo roxo eles tem uma vibe uma vibe uma sintonia é porque é porque o Wesley gosta de tomar chá aí ele aí ele fica toda hora convidando ela assim vamos tomar um chá não quero entrar pra tomar uma xícara de café não seria muito aí os dois vai lá e vai tomar café vai tomar chá vai tomar chá né acho que é outro chá então o Wesley ele tem o mesmo problema da Ayak e da Ganyu que ele é cry também só que vamos ver eu acho que eu vou deixar nossa agora agora eu não sei se eu deixo ele na frente ou atrás bota junto lá com eles com os outros cry lá no B a mesma tríade né dos carinhas é esses cry aí pode pôr na frente do chá é a galera que que é Man Wesley vai me ele fala como assim não a pior que a galera tá falando assim a mesma coisa que Ganyu e a Ayak aqui também a galera já tá treinada aí tá vendo é muito é muito tempo assistindo a live eles já sabem já as minhas opiniões vamos ver a Ayamiko ali a de cabelo rosa da segunda a do finalzinho é a última é e a Ayamiko ela não é ruim mas mas não é bom tem 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 os tem uns pontos fracos que ela fica muito tempo em campo pra atacar os totem e a Fischo faz a mesma coisa que ela só que mais rápido tinha um problema dos totem dela também não tinha teve uma época que é teve uma época que que tava tendo uns problemas mais consertado parece e vamos pôr ela no pode ser no topo do B põe atrás do Kinnish é é acho que tá bom que ela é tipo assim é boa mas nem tanto né tá no B de bom então tá valendo tá no B de bom é B de bom é ó tá meio equilibrado tá bem equilibrado não é vou pôr mais um no D nossa quem que eu põe no D ah como é que era o nome daquela personagem que fica do lado do Traveler mesmo é que ela era desde o início mesmo do jogo a Jean a Jean pode ser a Jean a Jean ela ela não é ruim e ela foi bem ela cresceu bastante depois que lançou a Furina porque ela combina muito bem com a Furina e a Furina é a Power Ranger então o personagem que combina com os Power Rangers já vão junto já é bufou bastante então ela antigamente ela era meio meio tipo assim ela fazia as coisas mas não era o melhor nada né hoje em dia ela tá muito bom junto com a Furina então já deu uma melhorada nela então bota ela lá no põe no C que tem menos menos que o B põe no topo do C justo é essa lourinha da primeira fileira de direita ali mais outra ai a gente não me cancela é só pra deixar equilibrar tá que ela acho que dá até pra pôr no B mas é só pra deixar mais equilibrado se o seu coração mandar o B não, não deixa assim tá bom que é só com a Furina mesmo que dá pra usar aí vamos o outro do Mochileiro também o Tignari é o primeiro da terceira fileira ali a gente onde te enganaram te enganaram esse aí ele é do Banner Padrão ele é o melhor personagem do Banner Padrão e eu peguei C6 dele esses dias nossa ele é muito forte na C6 ele é disparado o mais forte do Mochileiro então eu vou pôr ele pode pôr lá no ar pode deixa ele é isso pode ser aí porque apesar de tudo é Mochileiro então tipo assim é difícil de pegar ele porque tem que ser na sorte não dá pra se especificar só quando ele lançou quando ele lança ele teve um banner dele mas fora isso tem que ter sorte pra pegar ele então deixa ele lá deixa eu ver quem que falta falta a Mona tem a Mona lá também a Mona é a penúltima da primeira fileira a Mona é uma que tinha muito cosplay dela também tinha bastante e a Mona ela é boa pra fazer clickbait também que ela bufa o dano do próximo personagem eu peguei a C6 esses dias também dela nossa só que a C6 dela é muito ruim ah é? serve pra dar é porque talvez uma das C6 que você falou das personagens iniciais não tinham muito constelação legal exatamente tipo a C6 faz ela ser main DPS só que ela não é boa de main DPS aí então eu vou comparar ela vou rankear ela comparando com os outros personagens do Mochileiro então eu acho que ela fica entre o Tignari e a Din no B pode ser no B não no B no B embaixo isso aí pode pôr no final no B aí pode ser por aí aí o Tignari no A Mona no B Din no C é pode ser beleza tem agora o Albedo Arubedo Arubedo é o da segunda fileira o lourinho ali o lourinho de olho azul esse o Albedo ele é ele é gel é aí complicou pra ele né e ele lançou bem no comecinho do jogo então ele é meia ele foi ele foi o único personagem do Genshin que levou Power Creep porque tem a Shiori que faz exatamente o que ele faz só que é melhor porque tipo assim tem o por exemplo o D-Lucky K-King esses Sharks tem um monte de Sharks que é melhor né só que ele não faz a mesma função agora a do Albedo foi foi o Power Creep mesmo assim tadinho e a outra personagem é 4 estrelas? não a Shiori é essa aqui ela é penúltima dessa ela é 5? ela é 5 estrelas inclusive tá no banner agora veio o rerun dela agora aí então vou ter que pôr o Albedo vamos pôr ele no D lá pra pôr mais gente no D onde no D? põe na põe no primeiro pode pôr no primeiro passou a Eula? é porque a Eula é minha DPS né então tipo assim tem que fazer o time em volta dela entendi ela estraga mais o time né do que o Albedo dá pra deixar lá tem uns times que funcionam porque eu falei da Shiori que deu o Power Creep mas dá pra usar os dois juntos entendeu? então se usar os dois juntos é tranquilo ele faz a mesma coisa que ela só que dá menos dano e até que de gerar energia até que ele não é tão ruim então na sequência mete ela onde você bota? a Shiori então a Shiori tem que pôr mais pra cima né a Shiori é de negocinho vermelho na cabeça ali na terceira fileira aí essa aí então se o Albedo tá no D a Shiori ela não é muito ela não claro que ninguém usa porque ela também não vendeu muito e é porque ela é a Gema ó dava pra pôr ela no final do B mas vamos deixar ela no no topo do C vai topo do C que aí fica perto do Albedo pra ver assim ó Shiori melhor que Albedo tá olhando de baixo pra ele assim é cadê? quem que falta? nossa tem um monte tem um monte de sixor linda? caraca tem a ó Scaramouche que é o terceiro da terceira fileira é o Vanderlei o Vanderlei é ele mudou até a roupa depois tá ele ele é DPS só que ele é muito bom na exploração e vamos deixar ele pode ser no no B põe na frente do Xiao aí ó que os dois são Nemo ah mas o Scaramouche era água velho não sei de mim que ele é água o Scaramouche ele era elétrico ele é não ponto zero não ponto zero ele tinha uma roupa roxa ah verdade ele era elétrico aí depois que ele mudou de identidade aí agora ele é agora ele se identifica com uma Nemo pô o Cazu eu lembro que no início eu cismava que ele era de fogo porque ele é meio vermelhinho todo mundo eu achei que era fogo nossa eu tinha certeza que ele ia ser Pyro é o pior que tem muito disso né o design do personagem ele quase que a maioria a maioria é assim você vê tipo ó os Azulias são tudo Hydro tá agora bora de Lineu Lineu é o esse de chapéu na terceira fileira aí tem um chapéuzinho preto é Lineu o nome dele Lineu tem ele ele vem junto pra outra sempre faz apelido né mais fácil aí é o Lineu esse aí ele é um mágico né eu não gosto muito dele tem gente que acha que ele é S mas nossa eu odeio ele ele saiu junto com aquela do lado dele não saiu? foi eles são irmãos gêmeos e aquele lá o loirinho do lado também é irmão eu lembro que quando o Grinch lançou tinha já concept deles dois já eu acho que tinha mesmo né tinha 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 dele o da Slap eu lembro que ainda não lançou né tinha uns vazamentos mesmo o Lineu eu não gosto muito dele então eu vou deixar só que ele tem gente que acha forte eu não não acho muito forte não mas bom deixa no B vai B de bom B de bom na frente do Chial? pode ser Chial é o outro tá sendo massacrado cara toda hora alguém entra na frente dele é o Chial tá meio tá meio ruim no lugar dele tá agora cadê quem falta aqui Shany 1 aqui a a de óculos da terceira fileira eu acho que o que sobraram eu não cheguei a pegar mais essa aí não essa aqui essa aqui pegou não pegou não essa é a Ningguang não a Ningguang é 4 é é 4 estrelas é 4 estrelas é a Shany 1 é a faz parte do trio que cada dura que é um ah não tem uma ali que eu conheço não que é a mecânica lá que eu falei do ataque imersivo né ela tipo ressuscitou um monte de personagem tipo assim pro time dela né então ela vai ficar lá no alto vai botar lá no ar pode ser no ar no final do ar põe na frente do Tignari deixa o Tignari a professora aí ela é a mentora da da Ganil tem a aquela ali esqueci o nome dela é de Gelo é a Shenri ela também é uma das das discípulas da da Shen Niu também aí inclusive na na missão a missão dela lá é bem legal que ela pega assim ela congela uma onda de gás assim porra aí ela é bem legal a missão dela é aquela segunda da segunda fileira de cabelo branco aí ela é um personagem nossa ela é muito nichada que ela bufa dando cryo é ela é só de cryo ela é muito muito nichada então e cryo né já tem esse problema e cryo é meio tem o seu medo dele existir né é deixa ela no C vai pode ser na entre a Jean e o Sino o segundo e o terceiro deixa eu ver o que falta agora acho que tá acabando agora acho que tá acabando cadê tem a tem a ué a Clorinde acho que só falta o último aí Clorinde é da última fileira do lado dessa esquerda essa aí essa aí que eu que eu shippei com o Wesley ela ela é mãe da EPS também e assim ela é ok não assim consegue fazer as coisas só que não é a melhor naquilo né vamos deixar ela pode ser do lado do K'nish ali no B entre o primeiro e o segundo ali é pode ser é tá na frente da Eka né aí beleza agora falta a Sigil Wine parece um coelhinho essa aí essa aí que eu falei que eu peguei mas ninguém quis ninguém quis pegar ela ninguém quis porque ela ela não é waifu não é ela é tipo é healer entendeu o pessoal não gosta de banner de healer né não nenhum healer vendeu muito eu acho que eu me lembre só é nenhum healer vendeu muito não só depois acho que a Kokomi depois no segundo na segundo banner dela acho que vendeu um pouquinho mais que aí a galera viu que ela era boa né e o Baizu também mas a Sigil Wine velho eu eu não gosto muito dela porque ela faz o mesmo papel da Kokomi só que a Kokomi é melhor que ela eu acho eu gosto bem bem mais da Kokomi do que dela então deixa ela vai tá lá junto com a Kiki né lá no Dzão no D velho mas no D acho que nem tanto também né eu tava pensando em pôr no C aí é contigo ah vai deixa então no topo do D só pra causar aí pra deixar mais no D ficar mais equilibrado e aí acho que só falta a Shilone que é a loira da última fileira bem no finalzinho essa aí não a outra essa aí essa aí é a do atual banner ela que tá sendo ela que tá limitada ela é muito boa inclusive tem boas chances dela se tornar um Power Ranger e só que eu não eu não testei ela ainda só que eu sei que ela eu já sei né o Kit mas eu não testei ela ainda mas eu acho que ela é S opa o retorno do S fazia tempo que não aparecia um S aí deixa ela pode pôr na frente da Raiden na frente do Zong Li que é o do meio ali entre os é isso bem aí acho que aí tá bom pra ela nossa tá lá é chegou chegando ela é muito boa inclusive ela a galera fala que ela ela é brasileira porque ela na Atlan tem muita coisa do Brasil tem até a Carajé lá sério dá pra fazer a Carajé valeu tem a receita da Carajé tem a vila lá que tem uns caras com os Black Power e aí tipo tem uns personagens de dança capoeira pô da hora então achei bem legal que eles fizeram essa referência e a a Shilone ela tem um shortinho que é tipo shortinho de funk shortinho tipo shortinho jeans assim e tem uns negócios de DJ também só que não tem muito a ver com o Brasil mas a galera fala DJ de funk aí aí a galera fala que ela é brasileira por causa do shortinho dela e então acho que ela não é assim muito boa acabou? eu acho que acabou eu não conheço mais eu acho que acabou nossa se eu esquecer alguém deixa eu ver esquecer alguém do chat vai saber acho que nem o chat acabou mesmo então a Amber acho que acabou só tem esses dois últimos aí que é é o do próximo banner esse de olho de homofobia no olho como que é? heterocromia homofobia esse aí que vai lançar agora na próxima versão só que ele é quatro estrelas aí a galera gostou tanto dele que tá fazendo um movimento lá pra tentar pôr ele cinco estrelas caraca porque ele é muito legal assim já rolou alguma vez do feedback da comunidade mudar? a Rutal? a Rutal era pra ser quatro estrelas caraca no começo do jogo caraca aí ela virou cinco estrelas porque ela tinha muita fanbase a galera gostou muito da Rutal eu lembro que teve um quatro estrelas que saiu de fogo que ele luta meio acho que é chutando acho que você não deu Reizou? não lembro agora o Reizou é isso aqui é acho que ele é de vento é ele é de anel sim ele é catalisador só que ele dá soco e chute acho que não é muito forte ele dá tipo um hadouk é dá pra usar assim só que não melhor eu acho que ele dá um hadouk um hadouk um hadouk